E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, pra quem tá acompanhando o canal, viu que o último vídeo a gente tentou rebocar a Kombi, até o mecânico no caso, né, mas a gente não conseguiu, não deu certo, acabou meio que ir riscando o carro do Rian ali. E quem não viu galera, assiste o último vídeo aí que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas galera, então não deu certo, a gente resolveu então ligar pra um guincho, e a gente já tá esperando esse guincho aqui há mais ou menos umas meia hora, galera. E agora ele apareceu, você deve tá vendo no fundo aí ele lá, ó. E rapaziada, então a gente vai guinchar, vai levantar a Kombi ali, vai levar ela até o mecânico, e lá no mecânico a gente vai ver o que realmente aconteceu. Bom, a gente não sabe por que que é, mas resumindo, a Kombi parou do nada, ela não liga. Assim, ela dá a partida normal, só que ela não liga o motor. Ah, eu não sei explicar, ela não funciona, ela não funciona, ela tá quebrada. Então a gente tá esperando aqui, a gente comprou uma cerveja aqui pra tomar. Mas agora vai rebocar ali, vamos lá que eu vou filmar pra vocês, beleza? Aí galera, ó, já parou o guincho aqui já, levantar a Kombi só. É, é aquele negócio galera, a gente tentou realmente não pagar um guincho, porque pra quem não sabe aí é muito caro. A gente tentou levar aqui pro cambão. Último vídeo a gente tenta arrastar a Kombi aqui, ó. Mas acabou não dando certo galera. Mas vou deixar aqui, vou filmar pra vocês aqui, colocando a Kombi aqui em cima. É aquele negócio galera, a gente tentou fazer o mais barato, mas não vai, mano. Não vai, não vai, não dá certo. Então tem que pagar mesmo, tem que gastar, gastar mais ainda com a Kombi. É, tá subindo, hein? Saí do meio da rua aqui, né? Aí ó, no último vídeo também a gente enche o pneu galera. Ah, pra quem não acompanhou lá, assiste o último vídeo, vocês vão entender tudo que eu tô falando aqui. Tchau, tchau. Ah, já tenta do jeitinho ali já. Nossa galera, nem a fala. E eu acabo de ir embora, levar o Lucas. E meu capacete tá dentro do carro, velho. Nossa, vou ter que ligar pra ele voltar. Nossa, mó, mó rolê agora. Mas eu vou terminar de filmar aqui pra vocês. Ó, só acontece cagada galera, só cagada. Vocês não tão ligados, velho. Bom galera, já colocou ali em cima mais ou menos. Agora é só subir aí, só terminar de arrumar. E é o seguinte, eu vou cortar por aqui, vou voltar ali então lá no mecânico pra vocês. Vamos ver o que aconteceu realmente com essa Kombi. E agora eu vou ligar pro Ria, senão eu não vou embora. Aí galera, deixei a moto ali, velho. O cara foi embora no meu capacete, vou ter que ir embora de guincho agora pra ajudar. Meu Deus do céu, galera. Mano, é só rolo que acontece, velho. Só rolo. Mas vamos embora. Já a gente chega lá. Galera, chegamos com a Kombi aqui. Ó, o Feio já tá aqui. Já o cambão também, velho. Tem que devolver ali. Aquele ferrão ali. O Lucas perguntando se eu tava com saudade da Kombi, galera. Porque igual eu falei pra vocês, não sei se foi nesse vídeo aqui ou foi no outro. Fazia um tempo que a Kombi não dava trabalho, galera. Fazia um tempo bom aí já. Mas agora, do nada, aí aconteceu isso aí que eu falei pra vocês, mano. Não liga mais. Não sei o que pode ser ou não. Não sei o que pode ser ou não é bom. Mas é isso aí. Agora vamos deixar aqui. O mecânico é esse rapaz aqui, ó. O de óculos aqui, galera. Cadê, 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 cadê? Esse aqui. Ele vai dar uma olhada pra gente aí na Kombi, mano. E igual eu falei pra vocês ainda, o Lucas tem aqui o carro dele. E eu deixei o capacete no carro do Rian. E o Rian foi embora, mano. Nem o Rian, viu? Se eu passar depois na casa do Rian... Nossa, pelo amor de Deus. Só trabalho, galera. Aí eu vou filmar aqui descarregando a Kombi pra vocês. Ah, você vai dar uma bola pra eu filmar aí. Tá filmando ali pra sair do vídeo. É, ela tá passando. Ó, é que eu apoio, hein? Ó, é que eu apoio. Se você falar que não vai cobrar nada aqui, ó. Que direto. Ah, sem dúvida. Não vai cobrar nada, ó. Você já encontrou, você não viu nada? Eu não encontrei ainda. Viu o traiado, tal. Bota, tira. Viu os vídeos, já. Bota. Não vai ser nada. Dá um susto da aérea também, tá, olha. Dá um susto também. Ah, esse cara tá falando aí dos vídeos, galera. Acho que acompanha. Tá meio ligado, cara. Vai andar a noite pra se tiaia, é complicado, cara. Salvação, tá bom. Salvação. Eu tô com o cara que a família inteira tem sítio, não sei o que, tá, tá. Eu sempre me torno esse negócio. Eu dei muito de noite pra ver no marco. Tem a p***, né? Pode lembrar, mas tem tudo de cima. Batatinha, não. É, já tá descendo, já, galera. Agora já tá em casa, né? Em casa, assim, né? Hoje eu vou ir mexendo ela aí, ouçando, parando, 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 cara. Eu? É. Nossa, eu tô calmo agora. Agora eu não sou a canada do It. Tem uma pouca conversa dos caras aqui também. Já faz três anos que eu falo a canada do It. Aí que você vai ver na briga. Aí vai ser live ao vivo. Eu falei no cara do It. Live ao vivo? Eu tô sempre bem que eu tô entrando. Eu vou encostar ela bem encossadinha na guia. Olha a galera um pouco mais reta. Mais reta um pouquinho. Vira ela pra cá um pouquinho. Vira ela pra cá um pouquinho. É, eu vou encostar ela bem na guia que ela vai estar aqui na frente. É, mas não, mas tá longe daqui. É, tem que encostar mais. Ela vai encostar ela aí, galera? Agora em direita. Pode ir mais ou menos reta aí mesmo. Pode um pouquinho mais. Aí, deu. Só pra sair da frente corta. Tá beleza. Eu vou fechar a linha aqui. Eu vou mexer nela aqui mesmo pra ver se eu acho o piquinho. E depois daqui eu acabo de fazer o consulto lá dentro. Agora ela pra dentro andando. Compensa em ferrar ela pra dentro. Ah, adorou eu. Vai querer morar aqui essa cara. Olha o que eu falei pra você aí. Com certeza que agora acho que pelo menos é um problema que tá cortando, né? Ah, então. Porque... Você falou que é melhor ela vir quebrada do que ela vir normal. Não, porque eu liguei ela todas as vezes que o problema do distribuidor era o distribuidor. Trocou, acabou. Agora, se ela cortar do nada e parar, pode ser alguma coisa que o distribuidor causou. Sim, sim. Aí o que que acontece? Só que comigo não deu pau. E aí, então? Deixei esquentando. Andei, fui pra lá, pra cá. Funcionou normal. Testei de tudo. Nada deu problema na auto. Agora que ela tá com o problema que não pega de jeito nenhum, agora acho que é. Com certeza, né? Pelo menos resolve no lado. Ela falou que era um santo, meu. Ela achou muito sexy. Bom, galera. Então é o seguinte. Agora a gente vai resolver aqui. Eu tenho que falar umas coisas pra ele aqui, dos BO que tinha dado. Tem que acertar agora com o guincho ali também. Tem que fazer umas partes de coisa aí. Já eu volto pra resumir tudo pra vocês o que aconteceu aqui, beleza? Bom, galera. Deu tudo certo. Resumindo pra vocês, então. Bom, a gente foi até o mecânico lá, igual vocês viram. A gente deixou a Kombi lá. Acertamos lá tudo que tinha que acertar. Peguei uma carona com o Lucas. Fomos até a casa do Rian. Busquei meu capacete. Fui até onde a moto tava, que é onde a Kombi tava parada lá. E peguei a moto e vim embora. E agora, rapaziada, é o seguinte. Conversei um pouco com o mecânico lá. Ele falou ali pra mim, galera, novamente, o que pode ser ou não. Mas ele vai fazer uns testes. Ele vai deixar... No caso, ele vai fazer um teste primeiro com a Kombi ali fora. Onde ele falou. Vai ver o que pode ser que tá dando esse problema nela. E ele já vai entrar em contato. Então, mano, Zé, é isso daí. A gente vai ter que aguardar novamente ele entrar em contato com a gente. Pra ele falar o que pode ser, o que pode não ser lá. E novamente arrumar essa Kombi. Bom, galera, então o vídeo foi mais ou menos esse. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.